Música Como parte da programação da Semana da Mulher, promovido pela Prefeitura Municipal de São Gotardo, está sendo realizado hoje, dia 8 de março, o lançamento do Circuito do Sucesso, um curso para desenvolvimento da confiança, persuasão e oratória, ministrado pela Prefeita Denise Oliveira. Denise, vamos falar um pouco mais sobre esse mês da mulher e essa semana recheada de ações voltadas para o Dia Internacional da Mulher. Esse mês é muito especial, porque é uma reflexão e uma homenagem a todas as mulheres e a Prefeitura Municipal de São Gotardo, através de todas as suas secretarias, está realizando vários eventos que darão visibilidade aos temas ligados às mulheres e homenagearão essas pessoas tão especiais. O curso Circuito do Sucesso é realizado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e contará com encontros semanais com a ministrante do curso, a Prefeita Denise Oliveira. Eu fui convidada pela Daniele, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Social, a ministrar um curso que seria sobre oratória, falar em público, persuasão, como desenvolver essas habilidades de comunicação que são tão importantes no mercado de trabalho e na nossa vida pessoal. Então serão realizadas vários encontros toda quarta-feira aqui na Secretaria, com uma carga horária de 30 horas, que nós atenderemos várias pessoas da comunidade e abordaremos também temas ligados a essas habilidades. Durante o lançamento, a Prefeita Denise apresentou aos participantes a contextualização sobre os temas que serão abordados ao longo do curso. Eu, hoje, aproveito a oportunidade para abordar como foi visto o conhecimento ao longo dos tempos. Porque houve um tempo que o conhecimento era, muitas vezes, construído em um ambiente punitivo. E, hoje, nós temos um contexto bem diferente. O conhecimento, hoje, ele é para elevar as pessoas, para a nossa evolução, para ampliar o nosso olhar sobre o mundo. Ainda vamos conceituar essas palavras. O que é confiança? Persuasão? O que é oratória? Em que contexto essas palavras se fortalecem? Hoje, nós vamos conversar um pouquinho com o grupo, mas já abordar esses temas.